E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui na L485, que liga Arapiraca com Feira Grande. Vocês veem que o rio tá bastante forte, tá? Esse rio é o rio Perucaba, né? Que no caso lá no Google tá como Riacho Jurubeba. E infelizmente, pessoal, da outra vez, eu não sei se vocês lembram, né? Pra quem acompanha aqui o canal, que tava sendo construído esse desvio aí. Pra o pessoal ter acesso à cidade de Feira Grande, vindo da Arapiraca ou indo pra Arapiraca, né? Mas não foi suficiente aí, né? Pra chuvas que choveu aqui na nossa região, dia 2 do 7, tá? Infelizmente, o desvio, ele não foi suficiente. E olha só, galera, tá bem forte, tá mais forte do que a outra vez que eu vim pra cá. Tá mais forte ainda, tá? Pra você que tem parentes que transitam aqui pela essa rodovia, manda aí esse vídeo aí pra essa pessoa, tá? Pra não tá vindo por conta que não tá passando, tá? As águas tá muito forte, muito forte mesmo. E o desvio, infelizmente, não foi suficiente pra conter aí as águas do rio Perucaba, que acabou alagando novamente, tá? E agora, né? Agora o pessoal não tem nem por onde passar, né? Que da outra vez, não sei se vocês lembram, que tava passando aqui por uma tubulação aqui, tá? E agora não tem mais esse acesso aí pra essa tubulação pra tá passando por aí, pessoal. Quando eu cheguei aqui, tinha um rapaz aqui com drone. E, infelizmente, acabou colidindo o drone, essas raízes aí da rebonceira, né? Aí da pista, né, pessoal? E tá ali o rapaz ali que pegou, né? O rapaz ali conseguiu resgatar aí o drone pra esse droneiro aí que tava aí voando. Eu não lembro o nome dele num momento, mas, graças a Deus, conseguiu resgatar, né? Cara, foi como se fosse o meu drone, né? Que tivesse colidindo ali. Chega, deu um aperto aí no coração, né? Olha só, galera. Vocês veem que tá muito forte aí, muito forte mesmo. Ali foi onde foi colocado ali o tubo de esgoto, né? Pra tá passando a água. Mas não foi suficiente, não. E o pessoal que passava aqui por cima dessa tubulação, não tem como mais passar, né? Porque atravessavam de um lado ao outro, por conta que imundou tudo, né, pessoal? Antes não tinha o desvio. Dava pra passar pra uma parte aqui da mata. Mas agora não tem como mais. Aqui já foi interditado, tá? Já tá interditado. Foi colocado aqui uma caçomba de pissarro pra interditar. E não dá pra passar, tá? Lá pra frente você vai com direção à cidade de Arapiraca, tá? O setor industrial aqui de Arapiraca. E aqui nas laterais da pista, né? Tá toda deteriorada aí pela chuva, né? A chuva acabou danificando aí as laterais da pista. Indo aqui direto seria a pista de acesso a L485 com destino da Feira Grande. E aqui o desvio, né? Ali vocês veem, ó, que tem a caçomba de pissarro, né? Impedindo aí das pessoas tá tentando passar, né? Que logo mais cedo o pessoal tentava passar aí de moto, né? Mas vocês sabem que é muito perigoso. Muito perigoso mesmo, tá? E pra você que é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações pra os próximos vídeos. E deixa o seu joinha pra o YouTube tá recomendando aí esse vídeo pra outras pessoas. E me segue também lá no Instagram, arroba dijavan__almeida. Vamos subir aqui mais o drone pra vocês terem uma imagem mais ampla aqui do local, tá? Mais aérea. E olha só, galera. Vocês veem que tem muita água, cara. Muita água aí mesmo do rio Perucaba, né? Que vem lá da barragem do Perucaba lá em cima, pessoal. Olha só aí a quantidade de água que tá sendo... Que tá passando aí, né? Na AL485, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, saindo o coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.